E vamos de dica de fantasia, livro bom. E um dos livros que me surpreendeu no ano é eu entrar pra minha lista de favoritos de 2021. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. E bem-vindos de volta a um veredito. Estavam com saudades? Porque eu gosto de fazer vereditos. Eu sei que vocês têm os vereditos muito específicos que vocês querem, que venha logo. Porém, eu não poderia deixar de falar desse livro que a HarperCollins me convidou pra ler. E eu estou chocada de apaixonada. Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece de dar joinha aqui embaixo, se inscrever e compartilhar o Kabuki TV com seus amigos, com a sua família. Tem muito evento, muita maratona chegando, muita coisa incrível acontecendo por aqui. Então seja bem-vindo à nossa família. O link aí pra minhas redes sociais vão estar todos aqui embaixo. Me segue no Instagram, no Twitch, no TikTok. Tem muito conteúdo literário por lá. E por enquanto, fica aqui no YouTube comigo, porque hoje nós vamos falar de O Relógio de Estrelas, da Francesca Gibbons. O Relógio de Estrelas, ele é um livro infantil juvenil. Então, crianças aí de 10 anos em diante podem estar lendo o livro com tranquilidade. Ele é um livro extremamente leve, mas ao mesmo tempo, todo repleto de elementos fantásticos. E eu falava, meu Deus, imagina eu lendo esse livro aos 10 anos de idade. Seria fantástico. Então, pra quem gosta de Harry Potter, Percy Jackson e outras fantasias infantil juvenis, vão gostar muito dele. Ele ainda tem um pezinho a mais no juvenil, mas ainda assim, retrata esse universo de uma forma escrita da Francesca. É tão apaixonante que, com certeza, é muito tranquilo pra você ler pras suas crianças. Bora começar a falar desse livro, que simplesmente é fantástico. O Relógio de Estrelas tem o subtítulo A Mariposa das Sombras. Aqui nesse mundo, nós vamos conhecer a Imogen e a Mary. Elas são irmãs, são muito crianças ainda. E a Imogen vai acabar perseguindo uma mariposa prateada. E nessa perseguição, ela acaba entrando dentro de uma porta de uma árvore. E a Mary, que é a irmãzinha dela mais nova, ela acaba perseguindo a irmã. E quando ela vai atrás da irmã mais velha, elas duas juntas acabam atravessando um portal para um mundo novo. Onde nós temos um povo que está sendo aí constantemente perseguido e assassinado à noite pelos Scrats. Os Scrats são monstros que habitam ali as colinas, mas que com o passar das décadas e do tempo, foram cada vez mais entrando nessas cidades, invadindo umas casas e matando umas pessoas. É um livro narrado em terceira pessoa e que me deixa com aquela sensação muito gostosa de distanciamento, mas que ao mesmo tempo consegue sim explorar bem a personalidade e esse comportamento, esse instinto que esses personagens têm. Não temos só personagens de crianças aqui, embora a gente tenha esse protagonismo da Imogen e da Mary indo para esse outro mundo. Nós também temos o príncipe Miro. O príncipe Miro, ele é literalmente sobrinho do rei, desse povo, desse reino. E ele vive constantemente solitário no alto de uma torre, nesse castelo. Elas acabam sendo recebidas nesse castelo. E a partir dali, a Imogen e a Mary começam a se relacionar, a desenvolver uma relação de amizade com esse príncipe. O príncipe ainda é um pré-adolescente. Então, através desses pensamentos, desses comportamentos típicos da idade de cada um, a gente vai descobrir ali personagens incríveis, super bem explorados. E como isso está atrelado ao bom desenvolvimento da história. A Imogen e a Mary, elas são típicas de duas irmãs que se amam, mas que brigam demais. E o Miro é um jovem filho único, que é sobrinho de um rei, órfão, perdeu os pais, né? Justamente numa operação que foram mortos pelos Scratch. E que essa solidão acaba fazendo com que ele se abra. E que desenvolve uma certa proximidade com a Imogen e com a Mary. A gente tem bastante reviravolta nesse livro. A cada capítulo, o livro acabava avançando demais. E assim, é um livro curto, eu achei. Porque por mais que tenha 400 páginas, os que são mais de 100 capítulos, cada capítulo não tem nem 5 minutos de leitura. E isso acelera demais o processo de leitura do livro. A narrativa terceira pessoa e essas ilustrações no livro alimentam demais a nossa mente conforme a gente vai construindo essa história de uma forma visual. Então assim, ele consegue ser bem gráfico, principalmente por conta dos Velocos, que são esses pássaros aqui. No início eu pensava que era uma espécie de dragão, mas não. São pássaros onde eles são grandes demais, os seres humanos conseguem voar em cima deles. E tem essas colinas misteriosas aqui atrás, onde esses monstros ficam escondidos. O objetivo da Imogen e da Mary é voltar pra casa. A gente não acaba vendo praticamente nada da mãe dela. Afinal, a partir do momento em que elas atravessam esse portal e vão pra esse mundo novo, numa espécie de travessia para a Nárnia, elas acabam perdendo contato. E o objetivo delas, o livro inteiro, é voltar pra casa. Só que para fazer isso, elas não só precisam encontrar segurança nessa nova travessia, nesse retorno para a floresta, como também precisam encontrar essa porta. E, gente, fica aquela sensação, né? Como isso é possível com duas crianças encabeçando essa operação? Por outro lado, a gente tem uma personagem aqui que é muito complexa e que me surpreendeu demais. A Nesca, ela é filha de camponeses, eles têm uma vida muito simples, só que ela acaba conquistando e seduzindo ali o coração do rei. E acaba ali, finalmente, conseguindo esse noivado tão desejado. Só que logo no início, a chegada desse encontro do rei e esse noivado, a gente percebe que ela torce o nariz demais pra esse príncipe Miron. E ela sempre tá tentando afastá-lo desse castelo. Ela sempre apresenta uma proposta, um plano pro rei, pra poder ele ir pra muito longe. A gente vê ali que ela é ambiciosa. Encabeça, assim, gente, esse antagonismo no livro. Eu não achava que esse livro ia ter uma complexidade tão grande dos personagens, mas na Rada em Terceira Pessoa, a Francesca, ela acaba não se intimidando, num universo infanto-juvenil, em aproveitar essas malícias, sabe? Desses vilões, desses personagens adultos, em explorar esses objetivos ambiciosos deles. O rei, por si só, ele é acumulador. Ele tem uma mania, né? Um vício de acumular coisas. O castelo inteiro é repleto de objetos. As pessoas desse castelo não conseguem andar livremente pelos corredores e pelos cômodos. Sempre tem que passar por cima de algum objeto. Então, esse livro, ele traz não só essa constante ambição desses personagens, como retrata a falha, às vezes até moral, de alguns personagens adultos. Então, a gente tem um rei que é acumulador, que é solitário, que tá sendo seduzido ali por uma jovem, cheia de planos ambiciosos contra o sobrinho dele. A gente tem esse sobrinho, que é o Príncipe Mirror, de uma forma solitária, no topo dessa torre, que tem uma relação muito fria e distante com esse rei. E duas crianças, a Imogen e a Mary, é que tem a única relação de amor nesse livro de fato sendo trazida pra esse livro. Então, a gente tem ali pessoas tão diferentes, elementos tão distantes um do outro, mas que acabam ficando muito bem juntos. A Francesca Gibbon também, ela acaba explorando bastante alguns elementos dessa sociedade. A gente sabe aqui que a gente não tem um tempo demarcado, assim como a gente não tem um lugar, um espaço no mundo demarcado. A gente tá num mundo diferente, como Nárnia mesmo. Mas até como Mary Poppins e Alice no País das Maravilhas também, a gente vai ter duas personagens centrais, que são crianças, passando por personagens caricatos, que tem uma personalidade muito típica dele, como temos o gigante Blancin aqui, que vai acabar ajudando de alguma forma. Então, esse livro, ele acaba se tornando uma jornada mágica, que explora essa questão humana, essas relações. E tem esse grande mistério, né, gente? Afinal, qual é a questão desses monstros? Os Scratch, eles continuam invadindo os castelos, invadindo as casas das pessoas. E a gente quer saber o porquê e como resolver isso, e se essa resolução está atrelada ao retorno da Imogen e da Mary para a casa. Eu dei cinco estrelas e favoritei, porque é um livro que me prendeu demais desde o início dos primeiros capítulos. A escrita da Francesca é juvenil demais, mas que traz uma história que também tem um pezinho no livro infantil. Então, é por isso que os jovens também vão gostar demais desse livro. E como todo livro infanto-juvenil, ele também tem esses momentos divertidos, é fofo também, bastante espirituoso. E com certeza é uma leitura, gente, que ou vai te tirar da ressaca, ou vai colocar você em uma. Que, no caso, me tirou. Que salvou bastante da ressaca literária que eu estava, depois de algumas leituras intensas e mais adultas de fantasia. E com certeza me deixou com aquela vontade de ler mais, porque dá pra entender aqui que possíveis histórias virão com esse final, mas que foi incrível demais. Eu amei. E eu sinto que podem haver outros episódios da Imogen e da Mary nesse mundo mágico. Ele tá disponível na Amazon, tanto em Kindle, né, no e-book, como no livro físico. A edição é linda. Eu amei demais esse hot stamp, essa capa. Eu li esse livro durante a semana passada, e eu amei. Aqui tem os scratchs, pra vocês saberem visualizar bem. Tem as ilustrações que são muito boas, e elas ajudam a gente a visualizar alguns seres, principalmente. São momentos ali em que caem, assim, como uma luva. Aqui tem os volucros, tá vendo? E eu amei demais. É ótimo pra você ler com o seu filho, com o seu primo, com o seu sobrinho, né, porque as ilustrações ajudam a construir esse mundo na mente delas. E com certeza é um livro pra dar de presente também, nessa reta de fim de ano. Que, meu Deus, já tá chegando. Bem, amores, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse veredito. Não se esquece de entrar lá na Amazon. Utilize os links do Caboclo TV pra poder conhecer e ler O Relógio de Estrelas. Amanhã chega conteúdo novo. É o vídeo de apresentação da maratona. E, claro, conto com você na Spring Read para lermos muito juntos. Então é isso, meus amores. Oito ainda mais eu volto. Big, big beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!